Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje trago mais uma arte com uma moça Continuem na linha de me inspirar em minhas amigas e agora temos a Ana que trabalha com arte também Mas especificamente com tatuagem e também tá começando agora no digital Olha gente, essa arte aqui foi uma série interminável de desafios Começou com uma arte simples, uma proposta tão tranquila, uma pose e finalização ali com traços Nada poderia dar errado, não é mesmo? E tem uma frase pessoal que nesse vídeo aqui pode fazer toda a diferença na sua interpretação deste conteúdo É uma frase assim ó Às vezes ganhamos, às vezes aprendemos Que brega né? Mas é bonita No sentido que onde tem aprendizado não tem derrota E certamente eu aprendi com esse trabalho E se você também tá numa jornada que foca no aprendizado Não tem como você perder cara Todo treino, toda prática, toda espécie de trabalho é válido quando você tá com foco de aprendizado A primeira dificuldade que eu reparei aqui E quer saber? Essa na verdade é a primeira dica minha pra você hoje É tentar identificar onde que você anda engasgando no seu processo Onde você tem que refazer e refazer e refazer e refazer E no meu foi na invenção de poses pras pernas Eu tenho um repertório meio que pequeno de possibilidades na minha cabeça Então referências foram essenciais pra eu dar aquele realismo pra posição das pernas Eu até consigo me virar com desenho de torso e braço Mas eu sinto que ainda preciso estudar muito mais essa parte Pra começar a ter aquela naturalidade na postura que realmente funciona E como que eu vou fazer isso? Bom, meu primeiro plano pessoal Vai ser me acostumar cada vez mais e mais com esse tipo de configuração das pernas E eu vou copiar várias e várias referências Tentando realmente entender essa estrutura E não muito sobre os volumes ou aquelas coisas todas Eu quero saber a disposição desses elementos Isso aqui é muito interessante As pernas podem parecer a princípio das salsichas, não é mesmo? Mas é muito interessante como ela... Dois gravetos com a dobra no meio É incrível como as variações acontecem Essas minhas experiências e rascunhos aqui já tem me ajudado bastante Eu nem imagino como deve ser encher um caderno inteiro de referências disso Na pintura eu segui uma estrutura bem parecida com a da última arte Eu fiz os traços mais coloridos, cores de base Separação bem clara de onde tem luz e onde tem sombra Algumas luzes rebatidas Tá, tudo funcionando muito bem A treta pessoal que mais me chateou aqui Foi que eu tinha até aqui o resultado que eu considerei muito genérico do rosto Eu acho que o que eu fiz ficou bonito Mas eu queria que tivesse mais a ver com a pessoa individual Que me inspirou a produzir essa arte E eu tava querendo entender, né? O que que faz com que uma arte fique com essa cara genérica E eu comecei a reparar que existe no meu trabalho Uma certa tendência de reproduzir certas proporções Eu acho que é isso que leva ao aspecto muito genérico A gente tem uma proporção mais ou menos feita aí, né? De cabeça pra fazer essas coisas Você pode pensar num exemplo, seria a Disney Com os seus personagens femininas E uma coisa que você de vez em quando acaba vendo Nas protagonistas normalmente, né? É uma semelhança um pouco gritante Na questão de proporções As proporções são muito parecidas E nessa arte aqui Mais pra frente eu fui começar A brincar e rever Decisões de proporção De tamanho de nariz Do quão alto ou quão baixo esse nariz é Do quão apertado ou aberto Os olhos precisam ficar Eu acho que existe uma solução que funciona O olho fica legal O nariz fica bonitinho A boca fica interessante Mas não fica muito único Não fica muito particular Então o final dessa arte você vai ver bastante De eu revisando, revendo e retentando Ver o que que eu consigo adicionar De particular e único no rosto E foi nesses esforços de tentar reproduzir detalhes Mais únicos e expressivos do rosto Que eu lembrei do meu maior terror na hora de desenhar mulheres Aquilo que me afastou por muito tempo dessa atividade É que especialmente no desenho Qualquer tipo de expressividade Eu não sei porquê Qualquer marcação de dobra no rosto Adiciona 75 anos na idade da sua personagem Eu sei que você já passou por isso também E refletindo agora Eu pensei em três fatores Que talvez sejam responsáveis por isso aí O primeiro deles é que estamos tão acostumados Com imagens femininas tão produzidas Onde tudo é projetado Para diminuir ao máximo essas dobras do rosto A aparência de idade Tanto na iluminação de uma foto Ou até mesmo com um tratamento de Photoshop depois Ou se passa só o reboque de maquiagem A gente já aceita que o rosto feminino bonito Deveria ser liso como um prato E que qualquer expressão já é sinal de feiura Bom, fica aí uma teoria O segundo ponto é que talvez no mundo do desenho Isso seja ainda mais forte A ideia de que você realmente tem como limitar E remover de verdade todas essas características faciais Eu vejo muitas personagens em quadrinhos Que tem um sorriso Mas a bochecha não se move em nada É só o lábio que aparece, né? Talvez seja só um sintoma ali da simplificação Que é necessária para fazer com que as imagens Sejam mais legíveis Mas alguma parte minha sente que isso é só na verdade Uma forma de reproduzir aquela situação Do primeiro fator que a gente apontou O terceiro fator que eu acho que pode ser Realmente o mais importante No porquê as nossas personagens femininas Parecem tão velhas É que você não sabe o que você está fazendo, né? E essa falta de sensibilidade Simplesmente você não consegue fazer Com cautela e com cuidado Aquilo que é para ser algo realmente cauteloso Algo preciso Eu acho que é uma combinação de tudo isso, pessoal A questão é que não é fácil mesmo É necessário um controle muito fino Sobre o que deve ser preservado O que deve ser amenizado E eu sinto que cada nova experiência Que eu tenho com isso De reproduzindo rostos femininos Eu chego um passinho mais próximo De uma prática mais rápida Onde eu consigo trazer Aquelas coisas que são legais e importantes Que a gente espera da expressão E ainda assim Não tendo aquele Abalo sísmico Do poder Da joia do tempo Não é mesmo? Mas não se esqueça De se inscrever no canal E ativar o sininho Para você não perder nenhum vídeo Aqui do canal E como você pode ver Foram várias e várias horas aqui Tentando refazer esse desenho Eu gastei acho que no total Acho que umas 4 ou 5 horas nessa arte E boa parte dela foi no rosto Eu fui tentando ver O quanto que eu conseguia trazer Do rosto para esse negócio Eu acho que não começou com essa proposta Acho que isso foi algo que aconteceu Eu meio que fui mudando de objetivo Durante a arte E isso é algo interessante Normalmente eu gosto de ter As coisas muito bem definidas Quando eu vou começar um trabalho Eu sei mais ou menos Como que eu vou fazer O quanto que eu vou me dedicar De tempo naquilo E nesse aí Eu meio que me deixei levar Eu falei Quer saber? Vamos ver aonde que eu consigo chegar com isso Quais são as coisas Que eu posso descobrir Nesse processo Que eu ainda não me preparei Eu acho que isso é legal também A gente tem que se preparar Para poder se surpreender No sentido de se permitir Exceder às vezes As suas próprias expectativas No sentido de quanto tempo Eu vou gastar aqui Como que isso vai acontecer Para você realmente Dar essa chance Para ver o que pode rolar Quando você vai atrás De um objetivo secundário Um novo objetivo Dentro de uma arte Que já tinha uma proposta Eu acho que isso é legal Eu normalmente tento fazer isso Minhas artes tem propostas E dessa vez A minha foi mudando Era para ser uma coisa mais rápida Uma coisa mais tranquila E virou uma baita experimentação Sobre como trazer Mais características faciais Nesse protótipo de caricatura Bom, é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Olha só Fica aí um desafio Para você também Alguma moça aí Que você quer desenhar Tenta fazer É aquela coisa Vai ser um momento De dor e sofrimento Mas talvez compense Porque pelo menos O aprendizado Você vai estar garantindo E esse é o nosso desenho Pessoal Muito obrigado Pela presença de vocês Em mais um vídeo Aqui no canal Rush Rush Eu estou muito feliz De estar com vocês Tem muita novidade Chegando nessa semana Fique aqui ligadinho Se... Se... Ou talvez já tenha saído Eu não sei quando esse vídeo Vai sair Então eu não faço ideia Mas é isso aí galera A gente se vê no próximo Valeu e falou E falou Transcrição e Legendas Pedro Negri